Eu jogava bola nesse campinho, naquele tempo Eu era um menino, mano, eu parei pães no passado bolado Como eu queria mudar meu passado, mas é que hoje tá tão diferente O mundo de hoje em dia já não é igual antes, mano Tô de Ducati X35, cordão de ouro quase pesando um quilo Eu tô voando baixo e outro patamar, o sonho da minha coroa vou poder realizar Quer ter uma casa própria e ficar tranquila, brigar do pai por mais um dia Razende aí um do bom pra relaxar, porque na banca só cola o de fechar, vai, vai É no sorriso que nós leva a vida, é no sigilo que cada um tem sua conquista Porque eu andava a pé, ninguém me dava bola Tô de Naveira, hoje o mundo deu voltas, vai, vai Andava a pé, ninguém me dava bola Tô de Ducati, hoje ela chora Diretamente, Sput, Love, Fax Eu jogava bola nesse campinho, naquele tempo eu era um menino, mano Eu parei pães no passado bolado, como eu queria mudar meu passado Mas é que hoje tá tão diferente, o mundo de hoje em dia já não é igual antes Mano, tô de Ducati X35, cordão de ouro quase pesando um quilo Eu tô voando baixo e outro patamar, o sonho da minha coroa vou poder realizar Quer ter uma casa própria e ficar tranquila, brigar do pai por mais um dia Razende aí um do bom pra relaxar, porque na banca só cola o de fechar, vai, vai É no sorriso que nós leva a vida É no sigilo que cada um tem sua conquista Porque eu andava a pé, ninguém me dava bola Tô de Naveira, hoje o mundo deu voltas, vai, vai Andava a pé, ninguém me dava bola Tô de Ducati, hoje ela chora